Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aqui é a doutora Renata Ferreira. Vou compartilhar o caso da Rafa, que me procurou cinco dias após a cirurgia ortognática bimaxilar e discopexia, que é o reposicionamento do disco articular bilateral das suas ATMs, e ela também realizou mentoplastia. Então, ou seja, ela fez uma cirurgia completa e aí as queixas clínicas dela, assim que ela foi iniciar o tratamento comigo, é a ausência completa da anestesia da região do seu queixo e lábio inferior, das gengivas, sendo que algumas regiões da região do seu queixo, do lado direito, no seu lábio, por exemplo, e também no seu lábio inferior, ela sentiu uma leve percepção de dor. Sensibilidade dolorosa ela percebeu no lábio inferior direito dela, e o tato do lábio inferior direito dela também, ela sentiu levemente quando eu fiz o teste, antes de iniciar o tratamento aqui com ela, com a eletroacupuntura. Então, o nosso tratamento foi imediato, percebam que eu cerquei bastante toda a região do queixinho dela e próximo do lábio inferior para esse retorno sensorial acontecer, desinchar a estrutura e ajudar a desinflamar. Percebam que na ATM da Rafa, eu também cerco bastante com agulhas de acupuntura que são excelentes para cicatrização desse tecido, melhora de espasmo muscular, ajuda nessa regeneração articular e ajuda na produção do líquido sinovial que o paciente, que todos nós temos na região de ATM. Então, bilateralmente as agulhas inseridas nessa região de ATM, tá bom? E esse tratamento imediato para auxílio dessa melhora clínica da Rafa. Isso é super importante. Um tratamento imediato pós-cirurgia ortognática dá muita diferença clínica, tanto em retorno da sensibilidade, quanto a sensação de queixas de edema, de desinflamação, para melhorar a abertura bucal, melhorar a região de contratura muscular. Então, é super indicado essa intervenção imediata. Então, nós iniciamos agora. Hoje é a segunda sessão da Rafa. Então, nós iniciamos a primeira sessão. Eu fiz a fisioterapia bucal nela e a tratamento com a laser acupuntura. E hoje é o dia da eletroacupuntura. Eu vou compartilhando o caso aqui para vocês entenderem como é que vai funcionar a melhora clínica da Rafa. Ela foi operada pelo doutor Marcos César Pitta, um grande buco maxilo, um grande profissional, excelente profissional e um grande amigo meu que fez a cirurgia e já me indicou para essa reabilitação. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.